Neste domingo, a Argentina decide e a CNN prepara uma cobertura especial. A disputa acirrada entre Sérgio Massa e Javier Milley. Direto da Argentina, nossos jornalistas trazem tudo de perto com informações exclusivas do grande dia. Eu estarei no Prime Time com todos os detalhes a partir das 8 horas da noite. Às 9 horas é comigo, Raquel Landim, no especial Argentina Decide. A apuração até o resultado. E às 11 horas, eu, Caio Junqueira, no WW, analisando toda a repercussão e os resultados dessa grande disputa. A Argentina Decide. Uma cobertura da CNN Brasil. Domingo, a partir das 8 horas da noite.